Em tempos de guerra, nunca pare de lutar Não vai se amarra, nunca pare de lutar Em tempos de guerra, nunca pare de adorar Libera a lasa, você diz assim para O escape no descansador, a recompensa tem Sem demor O escape no descansador, a recompensa tem Sem demor O escape no descansador, a recompensa tem